Música Ministério do Comércio no Indústria, Serra e Centro de Formação Técnica, Soldadura, Iha Moubara Ministério do Comércio no Indústria, Serra e Construção, Fombo Centro de Treinamento, USTIM, Rádio para a formação do jovem Sira com a técnica soldadura. E a sexta, Ministro do Comércio no Indústria, Filipe Nino Pereira, lança o FATUG da Huluk para a Construção, e a suco da VIKINA, posto administrativo, Imbabara, município de Iguiçá. Lançamento do FATUG da Huluk para a Construção, Fombo Centro de Treinamento, USTIM, Senhora do FATUG da Huluk para a Construção, Fombo Centro de Treinamento, Firmam Ministério do Comércio no Indústria, Aqui o suco... Vavikin. Vavikin. Ainda não nos espera. Contra o nosso lado do Japão. A todos nós nos conhecemos no centro de formação, no soldaturas. Isso é Matador. É Matador. Quando nós moramos, nós temos edificio para o centro de incubação, então, para o centro de formação, mudamos mais a atividade de formação, não sei lá. Depois, depois, a cerimônia de cultura, e depois, o processo de formação, não sei lá. Antes, o centro refere a uma rematadora dele, mas também foi nela, o governo decide, de rodimuda, vale centro de formação, não sei lá, o posto administrativo, Mubara, também o governo e o plano atuarita em edifício, fã, fã, tênh anterior, Matadouro. Equipa cobertura, GMN.